Tá faltando um, tá faltando dois, falta candeeiro Eu saí com chuca, vente e madrugada, alegre e contente, tocando a boiada O destino era o centro mineiro, encontrei dois de guia, turino, malhado e o boi candeeiro Tá faltando um, tá faltando dois, falta candeeiro Tá faltando um, tá faltando dois, falta candeeiro Chamei pro camineiro e mandei procurar o meu boi candeeiro em qualquer lugar Num galope de cheio, não tardou em encontrar a parelha perdida e o boi candeeiro que foi campeão Tá faltando um, tá faltando dois, falta candeeiro 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 Juntei um, 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 j Tá faltando dois, falta canje Tá faltando boi, boiateiro Tá faltando um, tá faltando dois, falta canje